Isso é Vitoras Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você Isso é Vitoras Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois cê me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar em amar você É o VF apaixonar Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Conviver com a dor Eu não quero mais pensar em ficar com você Eu não quero mais pensar em ficar com você Conviver com a dor Esquecer um grande amor Conviver com a dor Vai achando de boa Vai achando de boa Eu venho tirando sua roupa Mais em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Eu vou falar que não quero Isso é vida do verdade Amém Amém Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida ligada o que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho de bom Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da pazenda e madão de viola Meu pai espora, seus amigos, raqueiro Saudade da minha antiga viola E do boicigano que papai me tem Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida ligada o que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Minha espora, meu laço, meu velho de bom Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da pazenda e madão de viola Meu pai espora, seus amigos, raqueiros Saudade da minha antiga viola Minha espora, seus amigos, raqueiros E do boicigano que papai me tem Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito, não A CIDADE NO BRASIL Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe o que fraco sou eu Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sumiço, só pra te castigar Quando a saudade bate e vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Usado e malandragem pra eu, que te amava todo dia mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais, problema seu Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que vai dar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela embora na garuba da minha cela Eu, meu cavaleão E se o pai dela não aceita, então fugir a mim e resta Eu, meu cavaleão Eu vou levar ela embora na garuba da minha cela Eu, meu cavaleão Se o pai dela não aceita, então fugir a mim e resta Eu, meu cavaleão Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que vai dar meu coração Eu vou casar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela embora na garuba da minha cela Eu, meu cavaleão Se o pai dela não aceita, então fugir a mim e resta Eu, meu cavaleão Eu vou levar ela embora na garuba da minha cela Eu, meu cavaleão Se o pai dela não aceita, então fugir a mim e resta Eu, meu cavaleão Estou, meu cavaleão O Choro 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 Olha que volta amanhã O Choro 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 Isso é João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importa as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Esprevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico, além da história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera Eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo Bora meu amigo Fornei Mangueira Bar Forneios É pra tocar no coração Wilker Rídeos Música Isso é pegada Pegada de vaqueiro Você podia ter caprichado Bem menos no beijo Podia ter pegado R na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café E não é o que? Música Só faltou esquema Opa da morena Tu vejo lá Morena Pegada de vaqueiro Você podia ter caprichado Bem menos no beijo Calma amor Podia ter pegado leve Você só queria brincar Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é café E não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada Não faltou esquema Opa da morena Tenha calma Morena Tenha calma morena Você será assim Isso é pegada Pegada Puxa baixinho Vá Eu sei que aqui também tem muita galega Que tá tirando o sonho de cabo aí Então pode desculpar com os galega Eu mando assim Se eu não conseguir dormir Não é café E não é culpa da galega Do beijo da galega Se na balada eu zera Não faltou esquema Opa da galega Quem anda a calma Galega Não importa se é Se é louro ou se é morena Mexe com o coração do vaqueiro Oi Opa da galega Opa da galega Fala Fala Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me imutir Melhor falar Eis a música da regta Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou cumprindo e preciso desse amor Seu alvo é o sol Se ele eu não vi Meu amor, tu és meu paraíso Fica comigo Agora é só E se preparar para amar A vida é assim, tio senhor Chorando eu fiquei, quando me deixou Estou cumprindo e preciso desse amor Seu alvo é o sol Se ele eu não vi Meu amor, tu és meu paraíso Quem sabe canta comigo Agora é só E se preparar para amar A vida é assim Ei, tu se engana, hein? Seu amor, eu sou o seu 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 Eu sou o seu Seu amor, eu sou o seu Eu sou o seu Seu amor, eu sou o seu Eu sou o seu Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu Eu sou o seu Seu amor, eu sou o seu Você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu Eu sou o seu Eu sou o seu Versão brasileira Oh, baby Eu sou o seu Beijo e beijo e beijo Eu sou o seu 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 Eu sou o seu